Com certeza, eu acredito que eu não consigo ver a minha pessoa sem a Gray Academy como parte da minha vida. Essa escola, ela oferece oportunidades únicas para que os alunos vejam as suas habilidades, a sua personalidade. Você pode participar de diversos programas da escola. Eu pude ir para Israel com a escola. Eu pude conviver com alunos israelenses. Eu aprendi a falar mais hebraico com a escola. Eu aprendi mais sobre a cultura judaica. Eu aprendi mais sobre as tradições judaicas. Eu aprendi mais sobre a vida canadense. Eu aprendi muito aqui no Canadá. É com certeza uma experiência única que eu jamais me arrependeria de fazer novamente. E se eu tivesse que olhar o meu passado e eu tivesse que escolher entre ficar no Brasil e vir para o Canadá, eu jamais pensaria duas vezes. Seria, eu vou para o Canadá, eu teria essa melhor experiência da minha vida e eu aconselharia a todas as pessoas a irem. Porque de fato é algo único, que é imperdível. E eu estou falando isso do meu coração porque isso é de verdade. A Grey Academy está aqui e eu jamais vou me esquecer disso e de todas as pessoas que me ajudaram a fazer desse ano da minha vida um ano perfeito.